Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lohan, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E mano, eu vou trazer esse vídeo aqui pra mostrar a vocês essa nova maneira, essa nova plataforma, esse novo site Pra você poder tá minerando aí Bitcoin sem investir nada Isso mesmo, você vai minerar Bitcoin sem investir nada Essa moeda tá muito valorizada, você encontra ela pouco mais de 200 a 300 reais um Bitcoin Então tipo, você pode ganhar muita coisa com essa moeda, muita coisa Quem viu lá no meu outro canal de games, viu que eu faturei, viu que eu saquei Bitcoins de um navegador Que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem um pouco Você, tá vendo aqui a plataforma, vou traduzir aqui ela pra vocês ver A plataforma tem aqui os planos que você pode investir em Bitcoin pra poder ter um poder de mineração maior Então tipo, essas plataformas elas realmente pagam Então você pode confiar no pagamento Mas eu não indico você a investir dinheiro que você não pode investir Dinheiro que você não deixou pra investir Porque toda plataforma, toda mineradora, toda plataforma de trader, toda plataforma de mineração Toda plataforma relacionada a dinheiro online São de alto risco Se alguém dizer pra você que tem alguma plataforma que você pode usar Que não tem risco nenhum Essa pessoa está mentindo Toda plataforma são de alto risco Então você ganhar Bitcoins, você ganhar qualquer criptomoeda sem investir nada Meu mano, é um sucesso É uma boa pra você Porque você não vai perder nada Porque geralmente algumas plataformas, alguns sites são em nuvem Então você não vai perder nada Tipo, nem tempo você vai perder Porque o tempo que você vai perder é só pra clicar no primeiro link da descrição E se cadastrar e entrar na plataforma Nada mais do que isso, véi Então tipo, você tá na plataforma, você vai ganhar Só por entrar na plataforma, você já vai tá ganhando Você não vai perder nada Então tipo aqui ó, vocês tão vendo Deixa eu ver aqui, eu não traduzi Vou traduzir pra vocês ver, pra gente ler um pouco Vocês tem que ter paciência Porque nós temos que conhecer a plataforma Comece a possuir uma plataforma de mineração de Bitcoin E gerar renda passiva Minim BTC é o melhor, mas confiar Sai de ganhos online Você pode possuir instantaneamente uma plataforma de mineração de Bitcoin Em nosso servidor, em nuvem E receber receita passiva com apenas alguns cliques Comece com Ó, 2 mil satós todos os dias Então tipo, todos os dias ela tá prometendo 2 mil satós Tudo bem Ó, conexão instantânea, sem taxa de reembolso Ganhe mais Bitcoin, grátis no jogo, afiliado E etc Nosso plano de investimento Tá aqui os planos como eu falei Que vocês podem escolher investir ou não Ganhe mais como nosso programa de afiliado e etc Então mano, é como eu tô acabando de falar pra vocês Toda plataforma dessa, ela está aí Mais um exemplo O dono dela desligou lá mano Desligou a central, já era Perdeu os Bitcoins, entendeu? Por isso que eu digo, você pode tá ganhando aqui sem investir nada Mas se você tem um Bitcoinzinho e quer investir pra ter um poder de mineração maior Já é com você Então tipo, algumas plataformas Que tem essa forma de investimento Pra você ter um poder de mineração maior Então você vai clicar aí Vai colocar a sua carteira Vai fazer o cadastro e tal Aí vou aqui em painel Vou colocar em inglês de novo Pra vocês entenderem Que é Dashbox Vou clicar aqui em Dashbox Vou entrar Pronto, tá aqui os meus Bitcoins que eu minerei Tô há pouco tempo online aqui Vocês podem ver Minha primeira vez que eu entrei Acho que foi esse dia aqui Dia 10 Mano Do 5 Então tipo Tô há poucos dias online Tem aqui Recomming Ultra Free Spin Que era o game É, tô entendendo Legal Mas aqui Request Bônus Refral Update E-mail Entendeu? Tá aqui Então mano É muito simples É só você aqui Você tá vendo esse valor? Esse chatoshi aqui Tem um pouco de chatoshi Porque aqui O valor maior é aqui Então tem um pouco 1, 2, 3, 4, 5 Então eu já tenho Esse aqui é 4 mil satoshi Se eu não me engano Aqui é 4 mil satoshi Aqui Da faixa dos 10 mil Então pode ser 10 Mano Eu não sei muito essa contagem Porque eu me perco nessas contagens Mas aqui Já tem uma quantiazinha Mais razoável Se eu tivesse aqui Lá no CryptoTab Eu já poderia sacar Esses valores Eu vou dar aqui Um Dashbox Vou clicar de novo Pra atualizar a página Você tá vendo Já alterou o valor aqui O valor já foi alterado Então tipo Eu só tô aqui Há 3 dias E é muito simples Você vai clicar Só no primeiro link Da descrição Você já vai ser direcionado Pra página aqui Do MiniBTC Do MiniBTC E vai fazer o seu cadastro E começar a minerar Então já se inscreve No canal Deixa o seu like Porque eu tô trazendo Esse canal aqui Só relacionado a isso Então eu não vou mais trazer Esse tipo de conteúdo Lá no canal de games Eu vou trazer só Pra esse canal Pra não ficar misto O canal Entendeu? Então a partir Do próximo vídeo Lá do canal Que vocês estão vendo Vai vir pra esse canal Então todo mundo Vai ter que se inscrever Nesse canal aqui Pra não perder Mais nenhum vídeo Sobre Renda online Então vai ser só Então vai ser só esse conteúdo Sobre renda online Pra vocês não se perder Entendeu galera? Então já se inscreve aí Já deixa o seu like Compartilha Favorita E se inscreve no canal Tamo junto E é nóis E vamos ganhar dinheiro Entra no grupo Entra no grupo do Telegram Que é o segundo link Da descrição Lá mano Eu sempre lanço aplicativos Pra você ganhar Tanto pelo celular Como pelo computador Então se você tiver lá No grupo do Telegram Você vai estar por dentro De todos os aplicativos Já tem mais de 100 pessoas Lá no grupo Que estão ganhando Por aplicativos Que eu lanço só lá Então pra você não perder Já entra lá Pra você não perder Entendeu? Tamo junto E é nóis Falou